Muito boa tarde meus amigos, bem-vindo ao nosso canal Piscina Limpa e hoje mais um caso nem que sempre às vezes pode acontecer o cliente, por descuido do cliente, a piscina foi abastecida com água do poço mas a água do poço suja, é um poço que ele tem aqui e esse poço nunca deu água boa, parece que a água dele tem metais, sabe? e a piscina estava limpinha semana passada, aclorada, tudo certinho, os parâmetros ajustados e o cliente abasteceu ela, colocou água do poço e deu reação com o cloro na água para vocês verem essa ferrugem no fundo, né? isso é reação de metais o que eu vou fazer? eu vou aspirar essa piscina, vou tirar essa ferrugem da água do fundo e depois eu vou ajustar os parâmetros, né? vou ajustar os parâmetros dela e o que é que eu vou fazer? eu vou jogar o peróxido de hidrogênio peróxido de hidrogênio muito bem, é o que vocês escutaram o peróxido eu uso o peróxido maresias que é, na minha opinião, o melhor peróxido no mercado com as piscinas hoje, né? maresias, né? a nossa parceira maresias a gente pede até patrocínio, né? ajuda aí, maresias vamos fazer uns vídeos vamos fazer uma live aqui no canal aqui, entendeu? vou até vou falar isso depois com eles lá para a gente poder fazer um vídeo interessante uma live, né? explicando realmente os benefícios do peróxido de hidrogênio e o M20 mas voltando aqui à piscina eu vou jogar o peróxido e o M20 e já vai dar uma mudada na água eu tenho certeza pelo que está aqui, ela vai mudar eu vou acabar de aspirar vou colocar para filtrar né? e vou jogar esse peróxido faço um vídeo daqui a pouco daqui a pouco eu posto o vídeo, beleza? é isso aí, meus amigos obrigado, hein?